É o Prêmio Mulher ArcelorMittal, que reconhece iniciativas inovadoras que promovem o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a responsabilidade corporativa nos estados de Santa Catarina, Espírito Santo e no Ceará. A premiação deste ano aconteceu simultaneamente nos três estados. Eu e o cinegrafista Gladionor Ramos tivemos o privilégio de fazer a cobertura desse evento tão inspirador. Bianca, Carolina, Elisângela, o nome de cada uma dessas 25 mulheres já está inscrito na história do Prêmio ArcelorMittal. A iniciativa de cada uma delas gera empoderamento e transformação nas comunidades onde atuam. E a noite de premiação é o momento de reconhecer e dar visibilidade a todas essas mulheres. E a noite de premiação é muito especial. Neste momento, cada uma das cerimônias acontece simultaneamente nos três estados, valorizando as finalistas de cada um dos estados. Por isso, eu vou conversar com a gerente de comunicação e relações institucionais da ArcelorMittal em Santa Catarina, Fernanda Valadares, para entender então essa estratégia de valorização das finalistas. Exatamente. Esse foi o nosso grande desafio, porque o nosso objetivo é de reconhecer cada finalista da forma que ela merece, de uma forma igual. Então, nós temos várias surpresas dentro da programação do evento, em que a gente vai fazer essa conexão, essa integração. Todas elas receberam o mesmo carinho, a mesma dedicação das nossas equipes, tanto no estado de Santa Catarina, aqui no Espírito Santo e no Ceará. Então, a gente preparou uma bela festa, porque merecem. São lindos trabalhos, belos projetos, mulheres guerreiras que fazem parte da nossa sociedade e transformam cada dia a nossa sociedade também. Até porque o número de inscritas esse ano já foi um recorde. Exatamente. Nós batemos quase 500 inscrições, são 77 finalistas. Poderíamos ter juntado todas, mas a gente acredita que a valorização local é muito importante. Então, por isso, dos eventos acontecerem em cada estado. Mas, acontecendo de forma conjunta, simultânea, conectados e com várias surpresas aí. E a ArcelorMittal é líder na produção de aço no país, com mais de 20 mil empregados. A Marina Soares é diretora jurídica de Relações Institucionais e Sustentabilidade da ArcelorMittal no Brasil. E faz parte de todo esse crescimento, acompanhou o crescimento da ArcelorMittal no Brasil. E trazer esse prêmio para Joinville é uma importante conquista também. Com certeza, para a gente é uma enorme honra estar aqui hoje. Estamos na terceira edição do Prêmio Mulher. Iniciamos essa jornada em 2019. Isso faz parte de toda a nossa jornada para aumentar o número de mulheres na liderança da nossa empresa. Então, isso se iniciou o Prêmio Mulher em Vitória. Hoje, estamos aqui comemorando a terceira edição do Estado de Santa Catarina. E a sua própria trajetória dentro da empresa também serve de inspiração para muitas mulheres. Com certeza. Eu iniciei na empresa em 2010. Tive uma jornada de muitas mudanças. Hoje, estou numa posição de liderança. E o meu papel, com certeza, é fomentar que tenhamos mais mulheres. Fiquei à frente do programa Diversidade e Inclusão. E, para mim, é uma enorme honra termos várias ações para trazer mais mulheres para a nossa empresa. Termos mulheres em cargo de liderança. A gente saiu há três anos atrás um percentual de 15% de mulheres. E hoje, estamos em 21 cargos de liderança. E pretendemos chegar em 25%. Sandro Sambaqui, que é diretor-geral da ArcelorMittal em Santa Catarina. E acompanhou todo o processo de implantação da empresa aqui no Estado. Desde a escolha do terreno até. Perfeito. Estamos aqui há 23 anos trabalhando na unidade da ArcelorMittal Vega. Desde a escolha do terreno, toda a terra plenagem, a construção dos galpões, a implementação das máquinas, entrada em operação. E, assim, são 23 anos trabalhando ali em São Francisco do Sul. Como essa é uma noite muito especial, com destaque para as mulheres, elas também ocupam um papel especial na empresa. Perfeito. A siderurgia é um segmento de indústria muito masculinizado. E há alguns anos, a gente vem reforçando a política e os valores de inclusão e de equidade de gênero. Eu estou com duas das finalistas, a Samela Franco e a Tayhane Valtrin, que apresentaram projetos. E eu imagino que, além da ansiedade para saber se ganhar o prêmio ou não, é a possibilidade de dar visibilidade para o país inteiro de projetos que vocês aplicaram, desenvolveram aqui em Joinville, né? Com certeza. Eu acho que todas as finalistas estão com essa intenção, né? De colocar o seu projeto na vitrine. No meu caso, o nosso projeto é um olhar pela inclusão. Então, é dar visibilidade realmente pela causa da inclusão dos deficientes visuais. Então, está todo mundo esperançosa para essa noite. Já que você citou, pode resumir um pouco do seu projeto? Claro. Nosso projeto, nós queremos uma grife com uma palavra olhar e braile junto, né? Então, tem tudo a ver com o nosso segmento, enquanto o Hospital de Olhos Sadala. E também, principalmente, a questão do braile para fazer a referência, né? A visão e trazer e colocar a questão da deficiência visual em cena, né? E a Thayane Valtrin, que há muitos anos já lida com esporte, também apresentou um projeto aí voltado para as mulheres. Isso, a gente tem um projeto de futebol feminino há nove anos, em São José, ali do lado de Florianópolis. E ano passado, graças a Deus, a gente conseguiu emplacar o nosso projeto tão sonhado, que é para a escolinha voltada apenas para meninas. Então, a gente tem um projeto para 30 meninas. É totalmente gratuito e esse espaço, essa visibilidade é muito importante. A Thayane Pereira, publicitária e pesquisadora, também é uma das finalistas. Thayane, fala sobre o seu projeto. Eu concorri na categoria acadêmica e o meu projeto é o meu projeto de mestrado, intitulado Processo de Consultoria para o Desenvolvimento de Práticas Antirracistas em Ambientes Organizacionais. Esse trabalho é focado, esse projeto de mestrado, para a aplicação de uma consultoria com práticas antirracistas em ambientes organizacionais. E as empresas, elas precisam olhar para essa questão, elas precisam dialogar sobre isso, para que os ambientes, eles se tornem, de fato, mais inclusivos, mais diversos. E nós precisamos preparar este ambiente, né? A Nadine Heinzel é educadora e uma das premiadas dessa noite tão especial. E, Nadine, um projeto que beneficia a comunidade, muitas vezes também é resultado de uma experiência, de um olhar muito pessoal sobre algo. É, no meu caso, especificamente, eu tenho uma filha com dislexia e isso me fez ver como as questões da neurodiversidade ainda são pouco olhadas, principalmente na área de educação. Por isso, o Instituto hoje se dedica fortemente a levar a formação para os professores, para que eles possam entender as dificuldades que essas crianças têm e apoiá-las no processo de aprendizagem. Agora, além do peso que esse troféu tem, é pesado, mas além da premiação, é uma possibilidade também de garantir que ele cresça ainda mais. Sim, a gente, ganhando visibilidade, a gente consegue ter mais apoiadores e levar essas formações, levar esse trabalho que a gente faz para mais escolas e mais redes públicas. Que lindo poder mostrar um trabalho tão importante como esse, foi uma noite, assim, muito especial, vocês puderam ver ali nos depoimentos de algumas das finalistas, porque foram inúmeras categorias e todo mundo vibrou com cada conquista, porque chegar, se tornar finalista já foi uma importante conquista para cada uma delas. Foi a possibilidade de dar visibilidade a projetos que acontecem aqui em Joinville e em todo o estado. Então, a gente ficou muito feliz de estar presente nesse evento.